Olá, boa noite pra você. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto. Já está no ar o Alterosa em alerta, segunda edição pra toda a Zona da Mata e Campo das Ertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quero convidar você a participar com a gente pela internet e também nas nossas redes sociais, nosso facebook.com barra TV Alterosa da Zona da Mata. Lembrando que também estamos no YouTube, é só você se inscrever e ficar bem informado. E a gente já começa a edição do Alerta de hoje mostrando pra você que depois de mais de 16 horas de julgamento, Jaime Tristão Alves foi condenado a 23 anos de prisão pelo feminicídio e ocultação de cadáver da ex-companheira Cláudia de Paiva Rezende. Veja na reportagem. A sentença foi apresentada ao réu no início da tarde. As penas totalizam 23 anos de reclusão em regime inicial fechado. Estou negando ao senhor o direito de recorrer em liberdade. O julgamento se estendeu por dois dias. No entendimento do juiz, Jaime Tristão Alves se mostrou uma pessoa de personalidade fria, calculista, manipuladora e mentirosa. Jaime Tristão Alves foi condenado a 23 anos de prisão em regime inicialmente fechado, sem a possibilidade de recorrer em liberdade. O julgamento durou quase 16 horas. No primeiro dia, os jurados foram até o local onde Cláudia foi vista pela última vez no bairro Nova Era. Logo depois, foram até o local onde o corpo da mulher foi encontrado. Depois disso, 11 testemunhas foram ouvidas, além do réu. Neste segundo dia de júri popular, que começou às 8 horas da manhã, foi destinado ao debate entre o Ministério Público e o advogado de defesa do réu. Agora, por volta de uma e meia da tarde, a sentença de Jaime Tristão Alves saiu. O homem não vai poder recorrer em liberdade. São 23 anos de prisão em regime fechado. Acredito que o que pesou foram as inconsistências apresentadas pelo Jaime. Cada momento do processo apresentando uma versão diferente. A cada momento em que a prova vinha ao processo, ele apresentava uma nova versão, uma nova história. Isso, acredito, que tem aniquilado com as chances de defesa. No segundo momento, eu acredito que essa investigação e o processo foi estritamente baseada em provas técnicas, que são chamadas provas objetivas, ou seja, aparelho celular, bilhetagem de telefone, imagens de câmera de segurança, que deixaram claro, sem dúvida nenhuma, que foi o Jaime quem levou a Cláudia para a barreira do triunfo e mais, que foi a Cláudia que adentrou no veículo e que ele a matou. As circunstâncias dessa morte, ninguém sabe, porque o cadáver não apresentava condição de exame. A defesa agora já esperava essa condenação, até por conta da não apreciação das provas da defesa, sobretudo a testemunha, que eu sempre digo que é uma testemunha chave nesse caso. A gente costuma dizer que isso seria o princípio da paridade de provas, isso não foi respeitado, né? Um lado ficou com mais provas que o outro, cerceamento de dados de acesso aos autos, dentre outras coisas. Mas, enfim, o júri é soberano na decisão dele, nós vamos recorrer e trabalhar. A nossa apelação vai ser no sentido de anular esse júri. Está aí, portanto, a justiça sendo feita, a nossa equipe que acompanhou esse julgamento aí por dois dias e agora o resultado foi divulgado pelo juiz da comarca, o Paulo Tristão. 23 anos de regime fechado é a pena do feminicídio de Cláudia de Paiva Rezende. A experiência nos atendimentos fez alguns protocolos médicos serem aprimorados. Em São Paulo, o Instituto do Coração reúne profissionais de UTI para revisão de práticas no tratamento de pacientes. Vamos ver. Ele não estava nos livros de medicina, portanto, tratar os pacientes com o novo coronavírus é algo que os especialistas de todo o mundo aprendem fazendo, mas aprendem cada vez mais rápido. É o que os médicos chamam de curva de aprendizado, que normalmente leva anos para transformar conhecimento em mais vidas salvas. Mas no caso da Covid-19, isso tem acontecido em tempo recorde. A incidência de mortes vem caindo graças às mudanças nos protocolos de atendimento. A taxa de mortalidade nas UTIs brasileiras está em 34%. Não se tem os números, mas sabe-se que ela já é menor que no início da pandemia. Os pacientes dos hospitais públicos ainda morrem mais que os dos privados. Esses pacientes dos hospitais públicos, eles têm mais comorbidades, eles têm mais doenças cardíacas, mais doenças pulmonares, com uma gravidade maior, com mais disfunções orgânicas. A experiência de outros países foi importante, mas os médicos brasileiros desenvolveram novos protocolos. O Instituto do Coração, que pertence ao maior complexo hospitalar da América Latina, o Hospital das Clínicas de São Paulo, tem indicado mudanças de procedimento. Os médicos agora esperam mais para entubar os pacientes, dando preferência à ventilação não invasiva, que oferece menos risco de lesão aos pulmões. Também perceberam que os medicamentos corticoides beneficiam os doentes mais graves. Eles não prescreviam no início baseados na experiência sem sucesso com o vírus H1N1. O mesmo se deu com os antibióticos. Aqui no Hospital das Clínicas, fazendo autópsia dos pacientes que faleciam, nós vimos que 100% deles tinham, numa parte ou na outra do pulmão, focos de bactérias. Então passamos a utilizar antibióticos mais precocemente, quando determinadas imagens se formavam na radiografia ou na tomografia. Também descobriu-se que o vírus provoca trombos nos pulmões. Então a regra é usar precocemente anticoagulantes. Tudo isso vem sendo compartilhado com profissionais que têm menos contato com a Covid-19. É feito pela tele-UTI, uma verdadeira junta médica driblando as distâncias. A gente consegue rapidamente capacitar a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia com aquilo que aprendemos aqui, para eles rapidamente poderem aplicar isso lá e trazer resultado positivo para os seus pacientes. Este médico de um hospital da Zona Norte de São Paulo elogia a iniciativa. O fato de poder trocar uma informação verdadeira com uma real importância para o desfecho do paciente faz muita diferença. Principalmente para quem sobrevive. Está aí muitas descobertas sendo feitas no combate à Covid-19. Daqui a pouquinho você vai acompanhar comigo. A Universidade Federal de Juiz de Fora se organiza para a realização do ensino remoto emergencial para cursos de graduação. É já já, não saia daí! Muito bem, já estou de volta com a Alterãozinha Alerta, segunda edição para você. A Universidade Federal de Juiz de Fora aprovou a realização do ensino remoto emergencial para cursos de graduação. A decisão, gente, ela foi aprovada durante uma reunião do Conselho Superior da UFJF. Veja na reportagem. O Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora regulamentou a realização do ensino remoto emergencial dos cursos de graduação da UFJF em caráter excepcional. O ensino vai ser adotado como uma alternativa diante da pandemia do novo coronavírus, com previsão de início em 21 de setembro. Durante a primeira quinzena, os alunos vão rever conteúdos que eram desenvolvidos em sala de aula em março deste ano. Provas e atividades avaliativas não vão ser realizadas. As atividades acadêmicas, presenciais e administrativas permanecem suspensas e sem data prevista para o retorno. Os estudantes, os docentes e os técnicos, todos serão cadastrados automaticamente por meio do nosso sistema para acesso às plataformas Moodle e Google, Google Sala de Aula. É uma etapa que independe da ação de qualquer um, ninguém precisa de fazer nada, o CGCO está fazendo. Em seguida, então, começam as etapas institucionais. O aluno vai lá confirmar que ele quer ou não continuar aquela disciplina que ele estava inscrito. Depois tem um período que aí o coordenador de curso vai ajustar essas datas. Tem período que o estudante terá que trancar a disciplina se ele não for cursar. E aí o docente vai trabalhar com vídeos, com temas, com discussões. Aí são lives. Aí é o processo mesmo de ensino-aprendizagem elaborado, pensado pelos docentes. Ainda segundo a pró-reitora de graduação da UFJF, a resolução garante facilidade de acesso e qualidade de ensino a estudantes de diferentes condições sociofamiliares. Cada curso é responsável por definir as atividades que vão ser retiradas ou acrescentadas no decorrer dos períodos. O Diretório Central dos Estudantes também participou das discussões para a implementação do ensino remoto emergencial na Universidade Federal de Juiz de Fora. Representantes do DCE afirmam que trabalharam com o intuito de diminuir os impactos educacionais nos alunos. A questão, por exemplo, do auxílio emergencial no valor de 200 reais, o auxílio digital no valor de 120 reais para a contratação de internet. Os estudantes que por algum motivo não consigam participar e que a gente sabe que, infelizmente, vai acontecer porque a gente vive um momento anormal, eles não vão ser prejudicados. Eles vão poder trancar a matrícula de maneira que não vai contar para o seu tempo de formação, pegar novas matérias, cancelar matérias. Além disso, a gente pauta também um empréstimo de equipamentos, que a gente sabe que também existem muitas pessoas dentro da UFJF que não tem um notebook, um smartphone para estar assistindo a essas aulas. Então, a UFJF vai estar realizando esse empréstimo de notebook. Letícia Neves é presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da UFJF. Como o curso possui mais da metade da carga horária destinada às atividades práticas, algumas disciplinas precisaram ser desmembradas. Semestres complementares vão ser abertos para a realização das aulas presenciais não teóricas. A UFJF está sendo uma das últimas a aderirem ao ensino remoto emergencial e a gente vê, por parte da instituição, um compromisso muito grande com a qualidade do ensino. Principalmente na medicina, o nosso foco era não perder essa qualidade. A gente tem um núcleo docente que estuda educação médica, que é referência no Brasil. Então, a gente está bem tranquilo nesse momento, enquanto não perder essa qualidade do ensino. Pois é, tudo sendo pensado direitinho para não perder essa qualidade da educação. A UFJF, gente, ela criou um site exclusivo com informações sobre o ensino remoto. Então, se você que está me assistindo e tiver dúvida, o endereço é www.ufjf.br barra ensino remoto emergencial. Então, se você tem alguma dúvida, é só acessar o site que você vai sanar todas as dúvidas e poder já acessar as aulas em modo remoto. E com o objetivo de valorizar a gastronomia e os estabelecimentos locais, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Zona da Mata lançou o Festival Deguste Online. Isso em Juiz de Fora. Vamos ver. Esse é o Pesque o Sabor do Momento, prato escolhido pelo restaurante Sublime para participar do Festival Deguste Online. É um molho de três queijos servido no pão italiano, acompanhado com camarão empanado, filé bovino e de frango e batata rústica e frita. É o campeão de saída pelo delivery. Um prato que foi premiado no último J.F. Sabor, é um petisco que dá para você reunir a família, os próximos ali e realmente degustar, passar bons momentos ali. Na verdade, é uma fonduta de queijo que vai ser servida dentro de um pão tipo italiano e aí vários acompanhamentos. Você pode brincar ali, mergulhando aí na fonduta de três queijos. Vale a pena pedir pelo delivery. Esse das outras casas também, vale a pena passear aí pelo delivery. Várias casas com pratos excelentes aí. A marca já existe há 10 anos em Juiz de Fora. Segundo o proprietário, os festivais sempre ajudaram na divulgação dos restaurantes. Com a chegada da pandemia, eles têm sido fundamentais, contribuindo para a conquista de novos clientes e no aumento das vendas. Complicada para muitos, né, que não estavam habituados a trabalhar com delivery. Então, para a gente foi bem interessante que a gente conseguiu fazer essa transição rapidamente. para conseguir aí manter durante esse período, né, o nosso faturamento, parte dele, né. O deguste, né, que começou agora dia 20, realmente é um grande alavancador das vendas no delivery, um grande divulgador para as casas. Mais de 20 casas estão participando do deguste online. O festival vai até o dia 4 de outubro. De acordo com o Fran Galil, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Zona da Mata, o objetivo é levar ao consumidor os prazeres de uma boa comida. Agora que nós estamos com a retomada de portas abertas, mesmo com horário restritivo, o consumidor tanto pode ir para o estabelecimento, para poder apreciar, né, degustar esses pratos que foram criados especialmente para o deguste online, como para aquele consumidor que ainda não se sente seguro, ele pode receber também esse prato. E tudo isso você pode conferir no nosso canal do YouTube, onde você vai ter acesso às informações de preço, como pedir, e também poderá ver todo o cuidado e carinho com que os bares e restaurantes estão preparando o seu prato. No canal do YouTube da Brasel foram disponibilizados vídeos do preparo dos pratos e dos protocolos sanitários. Uma oportunidade para o cliente conhecer os procedimentos adotados por cada restaurante, para evitar a circulação da Covid-19. O deguste online, ele vem para trazer esse esclarecimento desse novo normal. Mais do que nunca é importante você saber o que você está consumindo, a procedência, os cuidados de higienização e manipulação daquilo que você vai ingerir. E isso os nossos associados estão tomando todos os cuidados, todas as medidas e com muito carinho e amor para que você possa degustar um excelente prato. Hum, dá água na boca, né? Vamos valorizar a culinária mineira, festival gastronômico deguste online em Juiz de Fora. Está uma delícia. Vou dar uma paradinha, gente. Vou para um rápido intervalo, mas eu volto já já. Não sai daí, não. Já estou de volta, gente. Ela é youtuber, faz sucesso nas redes sociais, mas não está totalmente feliz. É que falta um pedaço importante na vida de Tiesa. Os detalhes dessa história, quem conta para a gente é a repórter Denise Guerra. Tiesa One Back tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Esta semana, a youtuber trans divulgou um vídeo contando um pouco sobre a infância dela e fez um apelo. Está à procura da mãe biológica, Maria Aparecida Santos. Enfim, o que eu sei dessa história que as pessoas me contaram é que ela teve depressão pós-parto. Ela usava muita droga junto com o meu pai biológico. E depois que ela me teve, ela fugiu para a cidade dela, que é Divinópolis, Minas Gerais, comigo. E me abandonou. A youtuber mora em São Paulo, mas nasceu em Catalão, no interior de Goiás. Com poucos dias de vida, ela veio para Divinópolis junto com a mãe, que é daqui. Porém, menos de dois meses depois, o pai a levou de volta para Catalão e ela nunca mais viu a mãe. A única coisa que eu sei é que a minha avó chama Jovita, mas eu já ouvi uma conversa entre paredes em casa de que talvez os nomes da minha avó e do meu avô não são verdadeiros. Eu não sei se isso pode acontecer, eu não sei a veracidade disso, mas eu preciso falar, né? Enfim, a gente está numa procura. E que a idade dela, ela tem lá por volta de uns 55 anos, talvez. A youtuber disse que precisou de terapia para tomar a decisão de procurar a mãe e está preparada para a possibilidade de não localizá-la ou até mesmo de não ser aceita. Talvez ela não me procurou, ou porque ela morreu, a gente não sabe, ou porque ela, sei lá, tem algum trauma com o meu pai biológico. E é isso. Muito obrigada pelo espaço. E vamos à procura da Maria Aparecida Santos, que está desaparecida. Um beijo. Muito obrigada. A gente fica na torcida, né? Para que ela encontre a mãe biológica. Bom, gente, eu estou indo embora. Obrigada pela sua companhia. Amanhã estou de volta no mesmo horário, a partir das 7h15 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.